Eu sou Miguel Baladão, eu sou Karine Rufino e mais um Pernas Pelo Mundo. Estamos hoje no sul de Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Ilha Grande. O nosso objetivo é dar a volta na ilha a pé, caminhando por trilhas, subindo morros, passando por cachoeiras, grutas e lagos. O objetivo do dia hoje é a gente visitar a Cachoeira da Feiticeira. Ficamos na Vila do Abrão, deixamos o equipamento lá que nós vamos voltar hoje para lá. Chegamos ontem, o tempo estava bem ruim, estava chovendo, mas hoje já brilha, está bom. A dica de economia de hoje serve para qualquer viagem. Vem daqui, do aeroporto, junte milhas, fazendo compras no cartão de crédito. Hoje viajamos pagando somente a taxa de embarque de R$ 110 para duas pessoas. E gastamos 34 mil milhas numa promoção, 17 mil milhas de ida e 17 mil milhas de volta em Porto Alegre, Rio de Janeiro. A meta do dia de hoje é irmos até a Praia do Cachadaço, a 11,3 quilômetros de onde estamos, na Vila do Abrão, do outro lado da ilha. Serão 11,3 quilômetros de ida e 11,3 quilômetros de volta. A Praia do Cachadaço é uma praia paradisíaca, então acho que vai valer a pena as 8 horas de caminhada do dia. Faremos duas trilhas, de acordo com o mapa que temos. Uma trilha é considerada nível médio, com subidas íngremes, e outra trilha é considerada nível difícil, com trilhas muito íngremes, para chegar na Praia do Cachadaço. Um pedacinho de paraíso perdido aqui, por aqui. No meio da trilha, até a Praia do Cachadaço, a gente escutou som de rio, e tinha uma estradinha, assim, a gente deu três passos e nos deporamos com esse paraíso. E o melhor de tudo, somos só nove. O que acontece normalmente, né? As pessoas ficam na Vila do Abrão e pegam barcos, lanchas, para fazer os passeios direto para as praias. Eu imagino que a maioria das pessoas nem fique sabendo que existe um lugarzinho como esse. Mas devem ter muitos outros por aí, por aqui. É isso. Estamos há quatro horas caminhando, desde que saímos da Vila do Abraão. Caminhamos três horas pela estrada Dois Rios, que vai para Dois Rios. Agora estamos para o caminho de Cachadaço. Passamos por uma placa agora há pouco ali que diz que em meia hora estamos chegando. Como a trilha que estamos fazendo tinha uma placa na entrada, escrito Difícil de Orientação, estamos tentando deixar alguns sinais para sabermos voltar depois. Pois são duas horas de trilha pelo mato. Em alguns pontos perdemos a trilha e temos que localizá-la novamente, devido à queda de árvores. E essa é uma trilha que pouca gente faz, pelo visto, porque hoje, por exemplo, estamos só nós aqui. Então é uma mata meio fechada, mas acredito que vai dar tudo certo no final, pois temos GPS também e já estamos chegando. Se a trilha falar que é de difícil orientação, acreditem. Acabamos de ficar 15 minutos perdidos, saímos da trilha e estávamos no meio do mato e não sabíamos voltar mais para a trilha. É tudo muito parecido e tomamos um susto bem grande agora, mas conseguimos subir, subir, subir pelo meio da mata fechada e conseguimos chegar na trilha de novo com a sinalização. Em relação ao sufoco e termos ficado perdidos na trilha, eu gostaria de dar duas dicas. Primeira, baixe o mapa offline da região onde fará a trilha. Assim você pelo menos saberá para que lado tem que ir. Segunda dica, lembre-se de informar alguém do percurso de onde está indo, pois no nosso caso, ninguém sabia que estava em joar. Saímos da Selma em segurança e chegamos numa praia quase deserta chamada Dois Rios. Até aqui falamos sobre as aventuras da parte norte da Ilha Grande. Nos acompanhe no próximo episódio as aventuras da parte sul da ilha. Então já sabe, se está curtindo as nossas aventuras, se inscreva no canal aqui embaixo e compartilhe com seus amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.